A Júlia vai chorar. Júlia, agora réplica, vai, vai. Não tem ano, não faz nada. Eita. Fala, soltou. Ó, lembrou. Eita, tava mudando a unha. Soltou nomes, né? Eita. De ex. Falou que é ex. Se eu soltar um aqui. Eu acho que deveria, deveria. Deveria. Se eu soltar o primeiro que deu em cima de mim. Que primeiro? De você, depois de mim. No outro dia. Kaique. Parisotto. O sobrenome? Procura no Insta, gente. Kaique Parisotto. Nossa, é mancada, Júlia. Mancada é corrida de aleijado, já falei. Exatamente. Não, mas tá ótimo. Tô pouco me deixando pra esse menino. Mas tem contato com ele até hoje? Não, mas ele responde minhas coisas. Ele te segue? Ele é da escola? Não. Não? Quem é esse menino, Ana? Mãe, eu... Você não sabe, tia? Vamos colocar na tela a produção. Não, coloca não, gente. Eu sei. Não, esse não. Eu já que falei isso. Você esqueceu. Esqueci. É, chega. Nossa, coitada. Comprei a pindicadeira dele. Mãe, boa que falar. Boa que coisa. Boa que coisa. Ai, gente. Seu bacana. Nossa, a Sabrina tá aqui, ó. Manda um e-mail pro da Ana. E-mail? Pra ligar pra Ana. É porque ele não quer atender a ligação. Tô pedindo pra ele. Amanhã eu vou ligar pra esse menino. Vou dar um... Nossa, vou chegar junto nele. Segue ali no Insta. Pronto. Não, vou chegar qual é que é. É por isso que a gente não dá certo. Vim ao vivo, a gente só faz... É que é uma pressão sem necessidade, né? É. É uma pressão que estão fazendo, né? É a pressão. É o que a Tia Lani falou. Se não são homens. Se fossem homens, eu atendia. Eu também acho, viu? Não, de verdade. Você, ó... Você tá conversando com a menina, não faz muito tempo. Conversando não. Ficando, ficando. Ficando, ficando. Diferente de conversar. Conversar, tá. Conversando com vocês aqui. Tá, tá ficando. Não faz muito tempo. Certo. A menina vai, tá no ao vivo. Você é anônimo. Você é, por exemplo... Eu não sou anônimo. Anônimo, você não posta nada, não faz nada. E daí? Você é anônimo. Anônimo quer dizer o quê? Que você não tem o sonho de você ter seguidor. Essas coisas, exatamente. Você é anônimo. Vamos lá. Você não tá conversando... Tá, tipo... Só ficando. Você atenderia? Sim. Eu não atenderia. Atenderia. Eu atenderia. Eu não atenderia. Eu não atenderia amigo meu, que eu tenho intimidade. É. Eu atenderia. Vocês perguntaram pra mim. Eu atenderia. Eu não atenderia. Eu atenderia. Eu não atenderia. Você atenderia, velho? Você tá ficando? É, atenderia. Oxe. Vai que é alguma coisa urgente que você precisa falar com ele. Não. Mas se ele sabe. Se ele sabe que você tá ao vivo. Ele não sabia, um tava jogando bola. Lógico que ele sabia. Eu falei pra ele. A gente divulgou tudo. Se tivesse acabado. E tivesse acontecido alguma coisa, vocês estão precisando dele. Precisando pra quê, gente? Não sei. Eu não atenderia. Talvez não atender esse vídeo, mas ligaria, né? De voz. Eu mandaria uma mensagem. O dela falou que atenderia. É, velho. De voz. Não, não precisa. Não, acho que tá bem de boa. Acho que tá bom. Deixa eu mandar um áudio pra ele. Mãe, mãe. Você sabe que eu já sou... Eu, com a minha voz. Eu sei que é sua voz, né? Não, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que eu já não falo com ninguém, que eu não tenho paciência. Não tenho... Mas eu quero... Ó, estão pedindo aqui, ó. Tenta ligar novamente para eles. Tia Tati fala. Deixa que eu falo com ele. Não, a Tia Tati não. Deixa eles falarem. A Tia Tati não. Não, mãe, gente. Por que não mancada? Por que não? Mãe, eu acho que é mancada essas coisas. Você é namorado com ele? Mancada é o quê? Eu tinha... Sua fala. Mancada é corrida de jogada. Tá, você quer falar com ele? Você vai falar com ele agora. Eu vou falar com ele agora.